Pessoal, tudo bem? Bom dia! Esse é o canal DRM, o canal dos livros apósticos. Não sei se essa foto vai ficar congelada aí, mas de qualquer maneira eu quero compartilhar com vocês uma leitura. Essa Bíblia que vocês estão vendo aí é a Bíblia Dalit, onde tem o nome do verdadeiro, o nome verdadeiro do Salvador, que a gente já conhece, a gente sabe que o nome do Salvador não é Jesus. Jesus não tem nada a ver com o nome do Salvador da humanidade, que nasceu na cidade de Arruchurum, cidade fundada por Melquisedeque. Agora eu vou falar abertamente, vocês podem até me criticar, mas essa cidade de Arruchurum foi formada dentro da África. E por essa cidade ser uma cidade africana, tudo indica, todos os indícios dizem que ela era africana por causa da cor do Salvador, que era preto, preta. A cor de Arruchurum era preta, ou a cor de Jesus, como você conhece, era preta. Porque naquela época em que o Salvador viveu aqui, o Império Romano precisava aumentar as suas finanças, aumentar as suas arrecadações, e havia uma guerra política dentro de Roma. A guerra era entre César e mais outros políticos, e César queria a glória e a honra de Roma. E aí tem Marco Antônio, tem vários outros aí dos conselhos de Roma, que deveria crescer. Inclusive o César fez acordo com Cleópata, para justamente ter o domínio da África, que era um local que ele ainda não tinha explorado, porque César foi um general muito valente de Roma, por isso que as pessoas o idolatravam, chamado Ave César, porque ele ia para a batalha, ele ia para a frente das batalhas. Ele ia para, não só ele, mas tinham outros imperadores dentro de Roma, nessa época, que também iam para as batalhas, estilo Napoleão. O mundo sempre viveu em torno de guerra, em torno de líderes, e a fama, o poder, o poder e a fama sobem à cabeça das pessoas. Isso em todo lugar, seja não só na religião, na política, no futebol, no empreendimento, tudo na vida artística, a fama e o poder sucumbem e à cabeça dos homens. Então ele invadiu essa cidade na África, chamada Ia Rouchorum, é inédito que eu estou trazendo isso para os senhores, e tirou dessa tribo os pergaminhos, os papiros, os livros sagrados do povo de Arrouchorum. E roubou essas informações, todas as informações, e posteriormente, futuramente, Constantino, diante das informações dos impérios, Constantino foi lá e pegou as histórias, provavelmente ele ficou sabendo de alguém sobre essas histórias e resolveu investir como uma aplicação. Por exemplo, agora, vou dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem. Existem duas frentes que as pessoas estão, que a humanidade está de frente aí, que vocês estão acompanhando. Por exemplo, temos o Alan Musk, que é o proprietário dos carros elétricos, e o Bill Gates, junto com o dono do Facebook, eles estão aplicando em tecnologia, e essa tecnologia, a gente já sabe que é a IA, que é a inteligência artificial, e cada um dentro da sua parte, cada um dentro do seu nicho. Por quê? Porque eles querem o poder, eles querem comandar, e isso já é nato do homem. O homem, quando ele aprendeu a dominar o fogo, aí ele passou a querer dominar os animais, depois dominar a água, o céu, e agora, por último, o homem está dominando o homem. Dentro disso que eu estou falando com todos vocês, que também está nesse campo, está aí dentro do que eu estou falando, ontem, por exemplo, tivemos uma notícia lá no sul, lá em Curitiba, acho que no Paraná, se eu não me engano, não em Curitiba, perdão, famílias degradearam por causa de terra, por causa de posse de terra. Aí eu pergunto para vocês, a terra é de quem? De quem é esse campo todinho que você cercou? É do Criador, não é do Criador? Ah, mas eu lutei para trabalhar, eu comprei com o dinheiro. Que dinheiro? O teu dinheiro foi uma invenção humana, mas deixem isso quieto, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que a ambição do homem, o homem usar terra para o plantio, para alimentar, para ter uma vida digna, tudo bem, mas o homem se apropriar da terra como ganância, como posse, porque ele tem vários alqueires, vários hectares de terra, é para isso? Bom, mas vamos deixar para você pensar sobre essa reflexão. Olha o nome aí, pessoal, e a Rússua prediz a sua morte e ressurreição. Tem um grupo de pessoas que elas insistem em dizer que a Rússua não morreu. Elas insistem e afirmam que a Rússua não morreu. Então, por que quantas será que tem essa palavra aqui? E a Rússua prediz a sua morte. Então, ele estava prevendo, gente. Aí, vamos ler o texto aí. Desde então, a Rússua começou a mostrar para os seus discípulos que ele tinha que ir em Iarruxalaim, que era a capital de Iarruxurum. Vocês estão entendendo, pessoal? Padecer muitas coisas. Então, os anciões, os escribas, os sacerdotes, o Pedro virou para ele e falou mas, mestre, se você ir para lá, eles vão te matar. Você vai ser morto. Mas ele estava prevendo a sua ressurreição. Ele estava prevendo que ele ia morrer. Ele precisava morrer porque uma semente, gente, para dar fruto para toda aquela obra de arruxo se perpetuar, ele teria que se levar. Pode ver que a pessoa não é enterrada, não é colocada no chão. A semente não é colocada no chão. Então, ele morreu como um mártir, como um verdadeiro herói da humanidade, dando a vida dele. O Iarruxua deu a vida dele. A primeira coisa que o ser humano fez, cara, através da religião, foi mudar o nome do Criador. Qual o nome dele aí? Iarruxua. Então, se você entra em qualquer templo desse aí, qualquer templo, qualquer abadia, qualquer construção que eles denominam a igreja e que está lá escrito Jesus Cristo é o Senhor, fuja de lá. Fuja. Saia de lá, gente. Apesar de ter hinos bonitos que tocam, porque a música toca a alma e o coração. O Satanás, o Samaú, a estrela da manhã, ele sabia que a música tocava o coração do Criador. Então, ele usa a música, os hinos, os louvores lindos, para tocar a alma, para falar de Jesus. Denilson, espera aí. Mas não é a mesma coisa? Jesus e Iarruxua não é a mesma coisa? Não. Jesus é um e Iarruxua é outro. A religião evangélica copiou, através de Constantino, da igreja católica, ele copiou alguns rituais, melhor dizendo assim, para você, que a tribo de Iarruxurum praticava através dos seus habitantes, pessoal. É muito importante que vocês saibam disso. E é importante que eu venha aqui também falar para todos vocês, tanto para os que seguem Iarruxua, como, porque tem muita gente informando que Iarruxua não morreu. E os evangélicos acreditam que é Jesus, o nome do Salvador. Quanto ao que Iarruxua não morreu, ele mesmo prediza aqui a sua morte e ressurreição, ele, Iarruxua, predisse a sua morte e ressurreição. Ele sabia que ele teria que ir lá em Iarruxalaim para ele poder, porque quem matou ele, quem matou o Iarruxua, foi os próprios Iarruxins. Os Iarruxins e os beijamita, parte das duas tribos, porque eram 12 tribos, os tribos remete à pessoa preta. Tribos, falam de índios, de pessoas negras, pessoas pretas. E é importante, pessoal, é muito importante vocês entrarem nessa linha de entendimento, que aí a sua mente vai abrir. Você está me dizendo que essas religiões todas, Denílio, está errada? Que eles estão inventando, eles inventaram, pois é, a religião evangélica, a religião católica, é uma religião europeia, não tem nada a ver com a religião lá ou com os costumes e as ideias do povo de Iarruxurum ou de Iarruxalaim. Que vocês possam ficar com essa palavra aí no seu coração, é uma palavra rápida, é uma palavra objetiva para dizer para os senhores Iarruxua morreu e ressuscitou e o Pedro foi repreendido. O Pedro, o Pedro foi repreendido. Olha lá, ele começou a dizer, tenha compaixão de ti, Senhor, de modo algum acontecerá isso. Ele voltando e disse, olhou para ele e falou para trás, Satanás. Sai do corpo dele, Satanás. Porque o grande, a grande batalha da nossa vida, a gente é contra a morte. Você vê que as pessoas que estão no leito de dor, elas lutam para não morrer. As pessoas, por exemplo, agora, que a minha solidariedade para o povo lá de Petrópolis, que já tem mais de 120 mortos e mais de 116 desaparecidos, você vê que quando há um fragelo, a gente, todo mundo, gente, não tem bens, não tem casa, não tem terra, porque quando você morrer, quando eu morrer, quando nós morrermos, nós não vamos levar nada no caixão. E a gente tem que saber a verdade. E você tem que saber a verdade. Não adianta você morrer hoje com Jesus, se você morrer hoje com Jesus. E você não conhecer a verdade, você, claro, haverá um julgamento. Haverá um julgamento aí com as suas obras. Mas quando você tem a ruxa, quando você aceita a ruxa, você não passará por esse julgamento. Ou seja, será julgado, mas inocentado. Porque o filho do Criador, a alma do Criador e a ruxa, a quem você conhece como Jesus, o sangue dele vai remitir de misto do seu pecado. Tanto é que o Dima, aquele ladrão que morreu no madeiro, ele já está no descanso. Ele já está no paraíso. E outra coisa que eu vou falar para todos vocês. E a ruxa falou que fora do paraíso vai queimar tudo, gente. Tudo, quer dizer, o paraíso vai ser separado para que as almas entrem ali e o restante vai tudo queimar, pessoal. Vai pegar fogo. Que vocês tenham um ótimo dia. Não se esqueçam de dar seu like. Aí está a Bíblia Dalit, o verdadeiro nome do Salvador e que a ruxa abençoe a todos abundantemente. Tá bom, gente? Que vocês tenham uma ótima tarde. E hoje, às 19 horas, nós teremos a nossa live, o nosso papo, a nossa conversa. E eu convido todos vocês a participar. A partir das 19 horas, nós estaremos aqui no canal dos Livros Apócrifos, DRM, para conversar com vocês. Ok? Tudo de bom para vocês. Ótima tarde e sigam na paz, pessoal.